Você escolhe uma, de boa variedade produtiva, que se multiplique ao longo do tempo e escolhe um lugar especial para colocá-la. Cuide dela todos os dias e você terá seu alimento. Evidentemente eu estou falando de uma planta. Certo. Ao longo do tempo, nós, seres humanos, aprendemos algo incrível para o nosso desenvolvimento. Basta plantar e cuidar de espécies de plantas comestíveis para aumentarmos o nosso estoque de alimento. Assim, você escolhe uma, de boa variedade produtiva, que se multiplique ao longo do tempo e escolhe um lugar especial para colocá-la. Cuide dela todos os dias e você terá seu alimento. Então sim, eu estava falando de uma espécie de planta. Só que não. Existem seres fantásticos na natureza, mas aqui eu destaco as formigas. Todas elas pertencem a uma única família, que a gente chama de formicidae. Elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Esses pequenos organismos são capazes de interagir de uma infinitude de formas diferentes com vários outros tipos de organismos. Algumas dessas interações tornam as formigas famosas agricultoras. Além das formigas cultivadoras de fungo. Dê uma olhada nisso aqui. Então beleza. Eu não vi nada além de uma formiga em cima de um bichinho. Você que pensa. Esse bichinho aí é um trofobionte. Nesse caso é um membracídeo. Mas muitos outros grupos podem ser também. Vamos fazer um negócio aqui. Imagine aí que o membracídeo é seu pé de morango. Assim como o seu pé de morango que precisa de sol e água pra frutificar. O trofobionte também precisa de se alimentar. E pra fazer isso, ele suga a seiva das plantas. Enquanto esse trofobionte tá lá sugando a seiva das plantas. Ele exuda um líquido açucarado muito valioso pras formigas. O raneidu. Mas se você não coloca seu pé de morango em um lugar bem iluminado. E nem protege ele contra as pragas que de vez em quando vão atacar as folhas. Certamente você não vai comer morango de qualidade. A mesma coisa acontece com os trofobiontes. Se ele não tiver num local com abundância de seiva. Ou um predador abocanhá-lo. Obviamente ele não vai produzir o raneidu. E afinal de contas, quem aí é o grande protetor do pé de morango? Você, né? E do trofobionte? Tá, tá. Mas que nome que é esse? Trofobionte. O que isso significa? Bom, é uma palavra que vem do grego trofo. 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 Que significa nutrição. E bioses. Que é uma abreviatura da palavra simbiose em inglês. Ah, falando em simbiose. A trofobiose nada mais é do que uma simbiose. Ou seja, uma interação entre seres vivos. Onde tem o benefício mútuo. Ou seja, é um... Sexto dois. Mutualismo. Então a formiga provê proteção enquanto recebe alimento. Mas não é só isso, não. Tem gênero de formiga aí? Que vive junto com seus trofobiontes dentro dos próprios ninhos. Já observaram rainhas de 11 espécies desse gênero carregando o seu próprio trofobionte e semente para os seus ninhos. Nesse caso, o nível de dependência entre o trofobionte e a formiga é tão grande que eles não conseguem mais viver sem outro. É lindo. Para se ter ideia, um experimento utilizando uma colônia da espécie Acropiga e Pedana mostrou que mesmo morrendo de fome, elas não aceitam outro tipo de alimento. Esse sim é um belíssimo exemplo de mutualismo obrigatório. Muito se fala das formigas terem domesticado seus trofobiontes, assim como nós domesticamos as plantas, através da agricultura. Mas, já que perpetuação da espécie e distribuição são objetivos comuns de todas as espécies do planeta, surge logo uma pergunta. Quem domesticou quem nessa história? Esse é um assunto de muito debate na academia, mas ainda não temos uma resposta definitiva. O fato é que homens e agricultura, formigas e trofobiose, já são bem estabelecidos na natureza. E muitas vezes podem conferir benefício mútuo. Então, quem sabe será você o próximo cientista ou a próxima cientista a esclarecer melhor esse assunto, hein?